Ô amigo, traz a conta pra mim, por favor Ah sim, só um segundo senhor, que eu preciso contabilizar Quantas peças o senhor deixou? O quê? Contabilizar a peça que foi deixada? O que é isso? Então senhor, é que aqui no nosso do vídeo a gente cobra 50 reais por peça deixada Aí eu tenho que contabilizar pra poder cobrar do senhor, né? Não, você não pode cobrar a taxa de desperdício Isso é considerado uma prática abusiva É claro que desperdiçar alimentos é errado Mas se o cliente deixa alimentos porque não conseguiu construir tudo Você não pode cobrar a taxa de desperdício Porque eu já paguei pelo rodízio e eu estaria pagando novamente Fora que eu não tenho base nenhuma Então, eu não vou pagar a taxa nenhuma Mas não interessa, senhor, é que a gente cobra a taxa de desperdício e acabou Não, 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 pode cobrar Mas coloca na nota bem discriminada a taxa de desperdício e o valor Porque aí eu vou pegar essa nota e processar o seu estabelecimento E aí E aí E aí O que é isso?